E aí galera, tô de volta! Gostoso pra caralho. Eu ainda prefiro o Monstro do que o Red Bull. Eu acho que sou um dos poucos que gosta mais do Monstro do que o Red Bull. Falar a verdade, eu tomo os dois. Eu sei que não é pra eu estar tomando alguma coisa assim nessa hora da tarde, mas, é, eu vou, eu tô mexer errado. Não fiz muita coisa interessante nesses últimos dias. Eu acho que é a única coisa interessante que eu fiz. Foi um projeto, não um projeto, eu participei de um projeto barra evento que você paga pessoas, vem, tira foto com você e o dinheiro vai pra ajudar pessoas que estão passando dificuldades por causa desse vírus. aí no Brasil, no caso. Então, eu posso fazer, tem gente que tá fazendo foto aí no Brasil e eu, por exemplo, e algumas outras pessoas tão fazendo foto aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, aqui pra gente foi 35 dólares e aí no Brasil é 50 reais. Nice! Se eu não me engano, eu acho que é isso. E eu vou deixar uma mensagem da Dani, que é a pessoa, até onde eu sei, que tá meio que organizando isso tudo. E ela vai explicar tudo bem melhor do que eu possa. Mas eu vou deixar isso mais pro final do vídeo e se você tiver interessado, você pode ou pular pro final do vídeo pra ver a mensagem dela ou você pode ver aqui na descrição a rede social deles e você pode ir lá e fazer suas próprias fotos. E, na minha opinião, galera, isso vale a pena porque... Olha aqui. As fotos são bonitas. Mas não mais as que só tem minha mãe e meu irmão. Brincadeira à parte. Todas as fotos ficaram muito boas. É bem barato. É por uma boa causa. Então, eu recomendo. Tirando isso, eu acordei hoje mais cedo, né? Uma hora da tarde. Pra quem tá acordando quatro, cinco. Acordei hoje mais cedo. E ajudei minha mãe a limpar a casa. A gente moveu coisas pra todo lado. Geralmente, tipo, a cama aqui, em geral, eu posso deitar. Se eu deitar agora, eu quebro umas cinco coisas. Incluindo minhas coças. Então, não posso pular na cama hoje. Dia triste. Não posso fazer mais bagunça. A gente limpou a casa toda. Fez uma porrada de coisa. Eu mexi no meu quarto inteiro. E mudei as coisas do lugar. E agora tem duas mesas lá. Tem a mesa que o meu irmão tá. E a minha agora. Então, eu tenho a minha própria mesa. Onde eu vou tá gravando um pouco. Mostrando um tiquinho do como que vai ser a vida na faculdade. Começa amanhã. Que é segunda. Hoje é domingo. Que é onde eu tô gravando esse vídeo. E possivelmente eu vou postar. Então, amanhã eu vou mostrar mais ou menos como que é. Porque eu tô pegando quatro aulas. Então, vai ser bem corrido. Bastante coisa pra fazer. Mas eu tenho certeza que não é impossível. E como eu já falei nos outros vídeos. E sim, eu descobri que a psicologia. Uma das aulas que eu tô pegando. Que são duas aulas de inglês. Uma de matemática e uma de psicologia. Não consigo nem falar. Eu tô muito ferrado. Eu vou precisar de todo o café no mundo. Todo o energético no mundo. Porque eu sei que eu vou ter que fazer coisa... Eu sei que eu vou ter que fazer coisa pra caralho. E ainda tá intranquilo. Porque eu só tô fazendo os vídeos pro YouTube. E estudando. Mas daqui a pouco, se as coisas melhorarem. O meu trabalho vai voltar também. Aí fodeu. Até lá quem sabe o YouTube não bomba. Aí eu fico mais tranquilo. Eu vou estar mostrando mais ou menos o que eles pedem pra você. Ou como que a aula online é aqui. É bem diferente do Brasil. Querendo ou não, as coisas são diferentes. Apesar que a tecnologia é... A tecnologia é similar. Das coisas que você tem aí. A gente tem aqui. Uma coisa bem simples. Amanhã vocês vão ver então. Eu sofri. Bagarai. Porque eu vou ter quatro aulas. Que vão estar me mandando tantas coisas. Eu nem sei se eu tenho livro pra comprar dessas aulas. Eu não consigo acessar nada até agora. Eles só deixam a gente acessar amanhã. Então amanhã eu vou ter muita coisa pra olhar. E se você tiver curioso pra saber o que eu mudei no quarto. Eu vou fazer um videozinho agora rápido. Só de como que tá agora a minha mesa. Onde que eu vou estar estudando e trabalhando. Por enquanto. E vocês vão ver a diferença. Porque se você ver aqui em cima. Tem um link pro vídeo antigo. De como que o quarto tava. Que tá bem diferente do que tá agora. E o de agora. Que no caso eu só mudei. Onde tinha a TV em frente a minha cama. Que era onde tava o Playstation. Pra onde tava o meu computador. Então eu troquei isso de lugar. A cama... Parece. Faca. Meu computador. Isso aqui é a minha cama. Vamos fazer um exemplo. Isso aqui é a minha cama. Aqui tava a TV. E aqui tava o meu computador. Então agora aqui tá a TV. E aqui tá o meu computador. Tará. Não quebrou. Mas então. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que tá. Pra falar a verdade. Eu nem vou sair só. Mas... Olha só. Mas brincadeiras da parte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu vou mostrar então. Como que é a rotina diária de alguém que tá perdendo totalmente. Toda a sanidade. E a esperança. Estudando online. Fazendo matéria pra caralho. E tentando sobreviver esse vírus muito louco. Eu fiz todos os vídeos que eu já fiz. Esse não foi tão ruim. Olá, minhas estilosas, seguidoras e amigas. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um projeto muito especial. O ensaio do bem. Que tem como idealizadora a Drica, lá de Itu, fotógrafa. E como embaixadora a Simone, influencer de Itu. E que foi aonde eu conheci o projeto. Ao mesmo tempo que eu vi esse projeto. Eu vi também que a Pai de Itu estava precisando de ajuda. Aliás, está. E eu tenho um projeto social com a Pai de Itu há mais de 10 anos. Então eu tenho um carinho voluntariado. Já de muito tempo com eles. E eu pensei, por que não trazer esse projeto lindo pra cá. Nesse momento que vai fazer diferença também na vida das pessoas. Então, nós conversamos. Eu e a fotógrafa Rafa. Que é a fotógrafa que faz os cliques aqui em Orlando pra mim. Que esses cliques que vocês veem aqui no meu feed. E nós estamos trazendo o ensaio do bem pra cá. Pra ajudar a Pai de Itu. Como irá funcionar? A Rafa irá até a sua casa. Você estará com a sua família. Você vai sair na frente da casa. Vocês não vão ter nenhum contato. Vai ter o distanciamento. Não vai ter nenhum perigo nem pra vocês. Nem pra Rafa. E ela vai fazer fotos de família. Criar momentos, laços, amor. E ela vai eternizar isso nas fotos que ela faz. E ela vai entregar 10 fotos profissionais pra vocês. Que vocês podem renovar o porta-retrato de família. Enfim, né? Ter essas fotos com vocês. E com isso, vocês vão ajudar com um valor simbólico. Mínimo de 35 dólares. Onde 5 dólares será pros custos da Rafa. Só pra deslocamento. E os outros 30 dólares nós vamos doar para a Pai de Itu. Pra ajudar as crianças. No final do projeto, nós iremos mostrar tudo que foi doado. O recibo que a Pai vai nos dar. Pra mostrar tudo direitinho pra vocês. Bom, vocês já sabem. Ensaio do bem com a sua família. Pra ajudar as crianças da Pai. É imperdível. E eu espero e conto com a ajuda de todas vocês. E eu espero e conto com a sua família.